No episódio anterior, falamos sobre Judá e sua família, sobre a morte de Er e Onã, sobre a questão da masturbação e da lei do Levirato, sobre o incesto de Tamar e a prostituição religiosa e sobre o nascimento de Pérez, que veio a fazer parte da genealogia de Jesus Cristo. Hoje falaremos sobre a lenda egípcia dos dois irmãos, que segundo os críticos, deu origem ao presente relato. Falaremos sobre como era o Egito na época de José, falaremos sobre a tentação de José e sobre a sua prisão. Os críticos creem que toda a narrativa de José na casa de Potifar tenha sido inventada, com base na lenda egípcia chamada História de Dois Irmãos. A lenda egípcia diz que Bata, um homem solteiro, residia com seu irmão Anubis. A esposa deste incitou Bata a cometer adultério, mas ele repeliu os convites dela. Anubis, chegando em casa, encontrou sua esposa marcada por ferimentos auto-infligidos e ouviu as acusações dela contra o inocente Bata. No começo, Anubis quis matar o próprio irmão, mas depois percebeu que sua esposa é que estava mentindo. Por isso, matou-a, e não o seu irmão. Os críticos frisam que temos aqui uma espécie de motivo universal, cuja substância reaparece na literatura de muitos povos e que, além disso, faz parte do drama diário em qualquer época. No entanto, o relato bíblico nos mostra um caráter moral superior de José. Ele teve suas tentações conforme sucede a todos nós, mas ele foi vitorioso. A vitória é originária do íntimo. Deriva-se do caráter e não das circunstâncias externas. E apesar de admitirem similaridades, os eruditos conservadores opinam que é fantasioso e anti-histórico fazer o relato bíblico depender da lenda egípcia e que é possível que ambas as histórias descendam do mesmo evento, a verdadeira experiência de José. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Uma vez no Egito, José viu-se num país composto principalmente de vilarejos habitados por camponeses que cultivavam a terra e plantavam grãos e vegetais. Graças ao sistema de irrigação dos egípcios, a cheia anual do rio Nilo oferecia água em abundância tanto para as plantações quanto para o gado. Havia algumas cidades grandes, como On, onde se adorava Ra, o deus Sol, e Mênfis, cidade consagrada a Apis, o touro sagrado. Mas a maior parte da população vivia nos vilarejos. O Egito era um país prisioneiro das superstições religiosas. O povo reconhecia pelo menos dois mil deuses e deusas, inclusive o próprio faraó, considerado uma divindade, e dava-se ênfase especial aos preparativos para a vida depois da morte, quando Osíris julgaria os feitos de cada pessoa. Num sentido muito concreto, o Egito era um país tão devotado à morte quanto à vida. Os egípcios eram grandes construtores e os governantes convocavam tanto escravos quanto seus próprios cidadãos para os enormes projetos arquitetônicos. Enquanto o povo comum vivia em casas feitas de tijolos de barro, as estruturas importantes eram construídas em pedra. Algumas das pirâmides possuem pedras que pesam mais de 15 toneladas. O governo era constituído de uma enorme burocracia, com muitos oficiais de vários níveis e milhares de escribas para manter em ordem os registros. Os sacerdotes e magos egípcios estudavam os céus e a terra e desenvolveram um calendário solar com 365 e um quarto de dias, tornando-se conhecidos por seus remédios. Além disso, aperfeiçoaram a arte do embalsamento. Os egípcios tinham cavalos e carros e eram guerreiros competentes. Havia muitos escravos semitas, como José, no Egito, mas José era especial, pois o Senhor estava com ele. Pelo fato de o Senhor estar com José, ele demonstrou ser um homem de muitos talentos. No entanto, aquilo que José realizou, também podemos fazer quando confiamos em Deus e procuramos honrá-lo, como José. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu Senhor egípcio, Potifar. A bênção do Senhor ficou bastante clara para as pessoas da casa de Potifar, que sabiam que a causa de receberem tal graça divina era a presença de José. O Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. Assim como o Senhor abençoou a casa de Labão por amor de Jacó. Aos poucos, Potifar foi dando mais responsabilidades a José, até que José acabou administrando toda a casa, com exceção da comida que Potifar comia. A arqueologia tem descoberto monumentos egípcios que exibem um supervisor munido de material de escrita, cuidando de todas as coisas da casa de seu Senhor. José era formoso de porte e de semblante. As idênticas expressões hebraicas são usadas a respeito de sua mãe, Raquel. Essa descrição prepara o caminho para aquilo que estava prestes a acontecer. José havia sofrido numa cisterna por causa da inveja dos irmãos, mas estava prestes a encarar um perigo ainda maior por causa da lascivia de uma mulher perversa. Pois cova profunda é a prostituta poço estreito à alheia, conforme nos diz Provérbios 23, versículo 27. Ao convidar José para seu leito, a esposa de Potifar tratou José como um objeto, não como um ser humano. E quando seus convites foram recusados, voltou-se contra ele. Não importa quanto as pessoas falem sobre amor e defendam o sexo fora do casamento, esse tipo de relacionamento é errado, vulgar e humilhante. O adultério transforma um rio de água cristalina no esgoto. Pessoas livres em escravas e depois em animais. Aquilo que começa como doçura logo se torna veneno. José não estava prestes a sacrificar sua pureza nem sua integridade só para agradar a esposa de seu senhor. Dois belos poemas, em persa, foram escritos sobre essa situação entre José e a esposa de Potifar. São fantasiosos, a bem da verdade, mas merecem atenção. De acordo com um desses poemas, o nome da mulher era Zuleika e ela tinha a reputação de ser casta, virtuosa e excelente. Mas vendo todos os dias quão simpático era José e como ele era um jovem extraordinário, foi tentada a conquistá-lo. As mulheres egípcias não viviam reclusas nem usavam véu, o que explica a livre associação da esposa de Potifar com José. Um jovem inocente, como objeto das artes de alguma mulher sedutora, será sempre um tema constante de toda a literatura antiga e moderna. Foi preciso um bocado de coragem e de determinação para José lutar dia após dia contra essa tentação, mas ele saiu vitorioso. A esposa de Potifar pediu apenas um momento de prazer, mas para José aquilo seria uma grande maldade contra Deus. No dia em que desferiu seu maior ataque, é provável que a esposa de Potifar tenha providenciado para que os outros servos não atrapalhassem. Ela o agarrou e insistiu. Ela o segurava por suas vestes e parecia disposta a deixá-lo despido, mas ele dirigiu-se para a porta, deixando com ela as suas vestes. Ou seja, a fuga de José não foi para a rua, mas para o pátio. A fuga de José não foi a de um covarde. Ela salvou sua honra mediante o preço de suas esperanças de que tudo seria devidamente esclarecido, embora isso não viesse a acontecer. O termo hebraico usado foi o mais geral possível para vestes. Baguette. Que não especifica que peça era, embora alguns estudiosos dirão que era uma espécie de manto, que era um longo camisolão usado em casa. Em certas ocasiões, fugir pode ser sinal de covardia. No entanto, há momentos em que fugir é prova de coragem e de integridade. José foi sábio o suficiente para seguir o mesmo conselho que Paulo deu a Timóteo. Foge das paixões da mocidade. O autocontrole é um fator importante na construção de nosso caráter e na preparação para a liderança. Como cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Provérbios 25, versículo 28. Quando não há muros, qualquer coisa pode entrar ou sair, não é verdade? José exerceu autocontrole, mas Sansão usou o corpo para satisfazer os próprios prazeres. Compare só. José acabou reinando em um trono, enquanto Sansão terminou sua vida soterrado por um monte de escombros. Pela segunda vez na vida, José perdeu as vestes, mas manteve o seu caráter. O texto não nos explica como a mulher de Potifar encontrou homens para queixar-se, pois no verso 11 nos é dito que não havia ninguém em casa, não é? Mas o mais provável é que ela pode ter esperado um pouco até que seus empregados chegassem. Simples assim. E manteve as vestes de José consigo até que Potifar chegasse em casa. A mulher guardou consigo as vestes de José a fim de repetir a mentira na presença de seu marido. A evidência era falsa e tola, mas ela fazia boa ideia de que seu marido não duvidaria dela. Quando ela disse que José se aproximara dela para a insultar, essa palavra, insultar, pode significar acariciar. A ira que isso gerou deve ter anulado quaisquer protestos de inocência que José tenha proferido. Tendo em vista que Potifar estava ligado ao sistema judiciário egípcio, ficamos imaginando por que não tentou levar José a julgamento, nem mesmo executá-lo. A punição usual seria a pena capital. Na história egípcia dos dois irmãos, a questão terminou com a morte da mulher ofensora. Vocês lembram? A punição menor, dada a José, de acordo com os intérpretes judeus, significou que Potifar acreditou em José, mas a fim de poupar sua esposa de maior embaraço, sacrificou-o, embora por meio de um castigo mais brando do que seria de se esperar. Potifar mandou buscar José e lançou-o na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. Provavelmente devem ser distinguidos dos prisioneiros comuns. Talvez fossem aqueles envolvidos em crimes políticos ou outros que ameaçassem o rei, os seus familiares, o reino, as forças militares, etc. Essa prisão fazia parte do complexo de edifícios de que se compunha a residência de Potifar, visto ser ele um capitão da guarda real. O capítulo 40 revela que José fora confinado em um cárcere, quando então teve de enfrentar um período de grandes sofrimentos. De fato, uma palavra incomum, sorrar, que se acha somente neste e no capítulo 40, é empregada para prisão. E a raiz hebraica sugere uma estrutura redonda e, portanto, uma fortaleza, talvez, termosado pela Septuaginta para traduzi-la. Sabe-se de prisioneiros enviados a esses postos de defesa e submetidos a trabalho forçado. Alternativamente, a palavra pode transliterar um nome egípcio, mas não se fez ainda nenhuma identificação convincente de que nome seria esse. O trecho do Salmo 105, versículo 18, indica que os pés de José foram presos com grilhões de ferro. No entanto, após algum tempo, José recebeu responsabilidades até mesmo na prisão. O severo tratamento a que José foi submetido pode indicar que Potifar o considerava culpado. Por outro lado, as esposas de altos oficiais egípcios exerciam um grande poder, pois elas também herdavam parte das riquezas desses oficiais, com os quais geralmente se casavam, como fruto de arranjos entre famílias importantes. Isso posto, não teria sido fácil Potifar contradizer sua mulher. Foi mais fácil sacrificar José, o escravo hebreu. O versículo 21 nos diz que o Senhor estava com José. Na adversidade e na tristeza, tal como no triunfo e na alegria em todas as vicissitudes da vida, o mesmo poder divino e a mesma presença divina é assegurada aos seus servos fiéis. Há livramento de vitórias meramente aparentes. Isso pode parecer um paradoxo, mas é um fato claro. Com frequência, só achamos Deus quando paramos de pensar que já o encontramos, e só obtemos nossas vitórias espirituais quando rejeitamos a ideia de já termos vencido. E assim, na prisão, logo o carcereiro prestou atenção em José, reconhecendo as suas virtudes. E mesmo sendo um prisioneiro, recebeu responsabilidades. Sim, aquilo que José tinha sido na casa de Potifar, agora o era na prisão. Tudo passou a ser ali controlado por ele. Visto que os prisioneiros ali encerrados não eram prisioneiros comuns, por ser aquela prisão especial, prisão do faraó, a posição de José revestia-se de extrema responsabilidade. Podemos tirar muitas lições para a nossa vida. Quando uma alma vai escalando pela montanha da vida, vai enfrentando muitos desafios nas colinas. Mas tudo faz parte da grande ascensão. Assim também, na casa de Potifar e na prisão, José foi obrigado a escalar uma colina pequena em sua subida ao poder no próprio Egito, onde haveria de tornar-se primeiro ministro. O homem que titubeia diante de uma pequena colina dificilmente escalará a montanha. Não se esqueça disso. O Senhor estava com ele pelo que prosperou naquele lugar. José era dotado de graça, sabedoria e iluminação, qualidades espirituais essas que o distinguiam da vasta maioria dos homens. Mesmo na prisão, naquele lugar tenebroso, José fazia sua luz brilhar. Ele era iluminado e iluminador. Ele contava com a chama de Deus, a qual jamais poderá ser apagada em cada um de nós. Glória a Deus por isso. E assim, Deus estava no controle, trabalhando em seu plano maravilhoso para José, para o Egito, para a família de José e para o mundo. Não esqueçamos de olhar Jesus através de José. Pois Jesus sofreu, sendo tentado, porém sem pecado. aquele que pela cruz ascendeu ao trono foi caluniado e perseguido e aprisionado, mas sem causa. Que nós sejamos capacitados para ir submetendo-nos e sofrendo pela mesma vereda ao mesmo lugar de glória. Amém? Glória a Deus. Deus seja louvado. Deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal, caso você ainda não seja inscrito, para que você possa estudar a Bíblia, versículo por versículo e a história da igreja em ordem cronológica conosco e participar da nossa rede de oração e intercessão e ter acesso a todo o nosso conteúdo em nossas playlists. Você será ricamente abençoado. Não esqueça de dizer o que você achou desse vídeo, tá bem? Que Deus te abençoe muito e até o próximo vídeo com a graça de Deus.